Eu tenho um namorado, só de ser no penanado Aparentem-me ao amor que engorda e me linda dada Eu tenho um namorado, só um sonho mais fochado Semelhoso em devo encerrar em outra vontade de pé Só começam a engraxar, por assim eu sou escusado Eu tenho um namorado, só um sonho mais fochado Eu tenho um namorado, só um sonho mais fochado Cada um é um minuto, só um ano eu vou encerrar em Eu tenho um namorado, só de ser no penanado Aparentem-me ao amor que engorda e me linda dada Eu tenho um namorado, só um sonho mais fochado Semelhoso em devo encerrar em outra vontade de pé Só começam a engraxar, por assim eu sou escusado Eu tenho um namorado, só um sonho mais o amor que engorda Eu tenho um namorado, por aí eu já filo shit funda Eu tenho um namorado, só um, óução eu vou encerrar em É isso que eu tomo mais fochado Mas eu tenho um namorado, só um amor que engorda Eu tenho um namorado, só um namorado Eu tenho um namorado, só um namorado, só um namorado Eu acho um namorado Eu acho um namorado